Música 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 Tentando intimidar Música Música Entrou Música Matei um Peguei um Música Matei dois Matei dois Música Pegaram da direita Ele tá fora, calma Eu vou rodar a energia Fui contigo Fui contigo Música 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 Quais são os fatos? Fatos Não vai ter como continuar Tá terminando o relacionamento comigo? Cês... Cês vão ter que ser realmente banidos da Cidade Alta, entendeu? Poxa Poxa Rau Eu acho que eu vi isso aqui no Instagram Eu vi isso no Insta Salve! É, eu vi isso no Insta Então você acha que é assim Seu dinossauro Seu dinossauro Pô, então É que eu tive que realmente seguir aí o que tava É... Bom Já que você tá desafiando Queria te mandar um abraço Até mais Poxa Deu ruim família No... Que... Não Não fui... Vamos ver Tive que criar de novo mesmo Puta que pariu você viu o que aconteceu estragou o rp de todo mundo acabou tudo e aí como é que fica não pode ser assim qual o seu nome meu nome é meu nome daqui é tênis a cena tadinha mano